Música 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 E escolhendo espalhante a minha vida, que é isso que vem, mas é nada de si. Mas sim é que a barulha, não existe, nada de si é limão. E por favor, bem! E aí! O chão da limita, esse é o chão, está na terra, o povo agra, Vão e o chão, pô, vai dar o meu lado Fechado e o chão, pô, vai dar o meu lado E se calhar na luna, não é uma mãe, pô, vai dar o meu lado E a luz é a chance de eu não vai dar o meu lado Paz, tu fazendo o meu peito na mão E malas e o chão, eu quero que se plame Por um me jovem, a gente vai, pésar a jovem do lado A paz e oza, eu não me sinala A paz, a luz, 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 a luz O que é o que é o que é?